Pessoal, eu tô dando risada aqui, né? Por quê? Corregedoria, é isso? É, mas de vez em quando a gente engasga, meu, não engasguei no problema. Não, mas corregedoria é tão fácil de falar, gente. É, mas a gente engasga. Dá um nó no cérebro, né? Ainda mais que a gente dá com situações no dia a dia, que a gente fica assim, como que eu vou lidar com isso? Por exemplo, aumentou em 10% o plano de saúde individual. E você fala, eu tô pagando tudo tão certinho, mas vai ser difícil pra eu pagar. Então, o doutor Angelo Carboni, que já até comentou sobre esse livrinho tão bacana, como exigir seus direitos frente aos planos de saúde, que você pode ter acesso, pedindo aqui pra gente, tirando aqui na Band, ou pela internet, é www.seudireitonoplanodesaude.com.br pra ajudar você a tirar suas dúvidas. Mas agora, eu achei interessante, quero compartilhar com você e com a Sol também, essa curiosidade do dia de hoje. Um casal encontrou, Sol, essa maneira inusitada de celebrar o primeiro ano de aniversário de casamento no Japão. Com direito a buquê, vestido de noiva, esse casal japonês passeou a bordo dessa montanha russa mais íngreme do mundo. Olha só, Sol, esse é o parque de diversões que ambos trabalham e eles acharam muito bacana celebrar dessa forma. Olha, imagina. Ou é muito amor, ou alguém quer matar alguém. Ou é uma maneira diferente de virar o joinho, né? É verdade, depois de um ano, né? Tá virando zóio. É uma variada. Mas eu acho que ou é muito amor, ou alguém quer matar alguém. É uma coisa ou outra. Exatamente. Doutor, a Marta Costa, a gente viu que quando a pessoa, ela sai do emprego, ela pode continuar com o plano de saúde, né? Pagando aí a mesma coisa que ela pagava quando era empregada. Não é a mesma coisa, não. Ela vai pagar a parte dela, é a parte da empresa. É a parte da empresa, mas é um valor menor. É, normalmente ela paga uns R$50, R$60, ela vai passar a pagar uns R$350. R$150, é o que a empresa paga. Tá, agora a Marta Costa, ela pergunta, e quando a gente se aposenta? É a mesma coisa, você tem direito a dois anos, tá? Dependendo do prazo que está lá. Mas aposentou, você já vai lá de forma, você vai ficar dois anos pagando. Agora, o importante de vocês é começar a vir um plano que dá para pagar, viu? Não adianta, vai vir lá, vem uma conta lá para você pagar todo mês. Está cheio de plano por aí, R$800 por mês para idoso de 59 anos para cima, que é uma maravilha. Começa a procurar, tá? E sai fora desses caras aí, porque ninguém vai aguentar. Daqui a dois anos não vai ter mais esses planos, vai acabar, porque ninguém vai conseguir pagar tudo isso. Agora, tem uma coisa que me veio aqui à cabeça. Desculpa até a ignorância, mas a gente aprende com vocês que vêm aqui para nos orientar. A Constituição Brasileira, que eu sempre digo, é o órgão máximo de justiça desse país, se é que ela existe ainda, diz que o brasileiro tem direito à saúde, à educação, à alimentação. Nós não temos nada disso. Baseado em não ter nada disso, como é que eu consigo defender o meu direito através da justiça? Nós estamos falando em plano de saúde, né? Agora, na verdade, todo mundo tem direito. Por exemplo, aquela senhora que está com câncer, eu já fiquei preocupado com ela. Normalmente, o plano vai querer sair fora. O que você vai fazer? Você vai em um hospital do estado, ou da prefeitura, ou municipal, seja lá que for, vai pegar um atestado que você precisa de uma cirurgia, vai procurar um advogado e vai entrar com a ação. Um dia desse, tinha uma santa casa lá que não queria fazer a cirurgia de câncer da mulher. Eu entrei com uma liminar, a juíza mandou fazer, e se não fosse, eu ia sair preso de lá, o diretor do hospital. Então, é facinho, é só pegar e entrar com a ação. Então, pensa numa coisa, nós estamos falando em plano de saúde, aqueles que pagam. Aqueles que não têm condição de pagar. Aqueles que ficaram para voltar para o estado, se o estado não fizer, aí eles vão receber cada paulada. Aí, esses hospitais vão entrar bem também. É fazer. É ir na delegacia do idoso, se for idoso. Ir na delegacia comum e fazer um BO. É chamar a polícia lá na frente do hospital. Olha, está vendo lá? O médico não está jogando bolinha. Ele está namorando com a médica, não está fazendo coisa nenhuma. Chama a polícia, vocês aí não atendem. Agora, aquele coitado que senta lá e fica esperando, esse aí está esperando para morrer, porque eu não vou fazer nada. Bom, eu tenho perguntas básicas para o meu futuro candidato. Você vai abrir mão dos seus benefícios? Pergunta 1. Pergunta 2. Você vai ser tratado em casa de doença pelo SUS? Simples assim. Se ele responder aquilo que eu quero ouvir, a gente dá um voto de confiança. Se ele for Jesus Cristo, ele responde. Mas ele não vai falar e não vai fazer nada, como sempre. Não, mas aí a gente bota a boca no trobone. Doutor Ângelo, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. O senhor vai estar muito no programa, se Deus quiser. Se Deus quiser, vou estar assim. E pelas orientações. Muito obrigada, viu? Obrigado. Beijo ao senhor e beijo à Neuza. A Sâmia. A Sâmia, desculpe. Eu estou com a Neuza na cabeça, sua esposa. Ela é previdenciária. Ela sabe tudo de previdenciária. Nossa, cada coisa. Ela consegue pegar 5 anos para você de diferença. A Sâmia chega no fim do ano, você pega 30 mil, 35 mil. Porque o Estado não pagou direito de pensão. Ela é fantástica. Já, já a gente vai trazer lá no programa. Obrigado, doutor. Obrigado a você aí de casa e pelo carinho. Amanhã a gente volta para conversar com você sobre depressão por conta do desemprego. Algo é tão real hoje em dia. 14 milhões de desempregados no país. Muitos sofrendo de depressão. A gente vai aprender a se livrar dessa situação. Beijos. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Aquele nosso acordo diário. Se apega nele. Se apega de verdade. E vai ser feliz. Beijo no coração. E vai ser feliz.